23 anos que eu moro aqui, foi 23 a lagação que eu peguei. Muita água. Quando tá lagado aqui, é muito difícil as coisas, é muito triste aqui a lagado. A gente fica muito triste quando a laga, porque é difícil de sair, a saída daqui é muito difícil, sair de embarcação. Eu tenho muito medo da água, eu fico muito nervosa quando tá lagado. Eu não embarco nas canolas porque é difícil pra mim, eu tenho medo de me alagar e morrer afogada, é isso? Eu agradeço todos que trabalharam pra mim, que me ajudaram pra essa casa. Agora a gente tem um motivo de ficar alegre, porque eu tô muito feliz de sair daqui pra ir pra um lugar enxuto, que não há lag. Ser feliz. E realizei o meu sonho, graças a Deus que realizei o meu sonho, sair daqui pra cidade boa. E aí